Agora deixa eu ir ao vivo com a Bruna, que ela tá aqui comigo, a gente vai falar do Agosto Dourado. Muito importante a gente informar a importância do aleitamento materno, né? Isso, Bruna. Bom dia, onde é que você tá? Que ação é essa que tá acontecendo? Bom dia, Stefânia. Bom dia a você que está em casa. É isso mesmo. Você que é mamãe com certeza sabe, né? Que o Agosto Dourado, a gente vai falar da importância do aleitamento materno ali de forma exclusiva, até os seis meses, mas de preferência até um ano de idade. Não é à toa que o leite materno é chamado de ouro líquido, porque traz tudo aquilo que o bebê precisa, é um alimento completo, que vai trazer muitos benefícios a longo prazo. Quem vai falar pra gente um pouquinho sobre esse assunto e também sobre o segundo fórum de incentivar o aleitamento materno que tá sendo realizado hoje aqui no Teatro da UFP, é a Consolação Nascimento, que é coordenadora. Consolação, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre a importância do aleitamento materno de forma exclusiva. Bom dia, bom dia a todos. Como já foi falado, o aleitamento materno é importante e assim, ele é a primeira vacina do bebê, logo que o bebê nasce, o colostro é um dos leites mais importantes, que é aquele leite grosso. Então, ele é importante para a vida do bebê, reduz mortalidade infantil, o bebê que amamenta, ele adoece menos, ele tem menos probabilidade de ter diarreias, gripes, doença falciforme, dentre outras enfermidades que podem ser evitadas com o aleitamento materno. Então, assim, é importante que a mãe amamente o seu bebê pelo menos seis meses de forma exclusiva. O que é de forma exclusiva? É não dar água, não dar comida, apenas o leite materno, porque ele já contém todos os nutrientes que o bebê necessita. Consolação, eu queria que você falasse agora um pouquinho desse segundo fórum de incentivo, a segunda vez que vocês fazem esse evento. Conta um pouquinho pra gente da programação e qual o objetivo do fórum. Tá, então assim, hoje é a abertura da Semana Mundial de Aleitamento Materno. E esse ano o tema é apoio em todas as situações. Esse tema, ele vem reforçar a necessidade de reduzir desigualdades em toda a sociedade com o objetivo e o foco de reduzir desigualdades nas pessoas vulneráveis, em atenção especial à amamentação em momentos de crises e urgências. Então assim, hoje nós estamos reunidos aqui no Cine Teatro da UFP com profissionais da Atenção Primária Saúde, profissionais das maternidades, de centros de ensino superior, dentre outros profissionais que queiram participar conosco e entender a importância do aleitamento materno na vida do bebê, da mãe, da família e de toda a sociedade. Então assim, nós estamos aqui hoje pra sensibilizar esses profissionais para que cada dia mais a gente possa apoiar, promover e proteger o aleitamento materno. Muito obrigada pelas informações. Então é isso, Stefânia. Ó, lembrando, a gente vai dar um novo lembrete, a amamentação exclusiva aí pro bebê até os seis meses, mas de preferência manter ainda o leite materno com esse bebê até pelo menos um ano de idade. Faz muita diferença na vida e na saúde dessa criança. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Bruna, pelas informações. É o desejo de toda mãe, né? Isso aqui só tem mãe hoje aqui. Já que o teu tá com quantos aninhos, o mais novo? Um ano e seis. Ah, pronto, é tudo na mesma idade. Ela tem um de um ano e seis, a Arendtia tem um ano e oito, a Rafael José tem dois. É tudo mesmo tanto aí, ó. No mesmo ceribolo. Todo mundo sabe aqui. É, mesma fase. Menino, outro menino, menino, nem vou falar nada. O povo vai dizer assim, meu Deus, que é a mãe deste menino aí. Ontem eu passando com ele, disse que é a mãe deste menino aí. Não, só é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo, é esse menino aqui, é o mesmo. É o mesmo, é perregue. Coisas de mãe. Coisas de mãe. Que mãe passa. É.